Em 45, processo 48.500.143.203.30 Pedido de reconsideração interposto por Forna, Centrais Elétricas S.A. em face da resolução administrativa 4089 de 2003 que autorizou a instalação de um transformador defasador na subestação Angra dos Reis. Relator original, diretor Andra Pepitone e o voto de desempate do diretor Reif. Esse assunto já foi analisado na reunião pública realizada em 18 de fevereiro de 2014. Naquela oportunidade, nós fizemos o voto de desempate e esse voto de desempate acatava, em parte, um reajuste no valor estabelecido para o transformador. Portanto, no dispositivo não ficou muito claro. No dispositivo, em vez de ser definido a RAP, foi definido o valor do transformador. Então, como isso não ficou muito claro, nós estamos, só para dar publicidade, nós estamos relendo o voto, refazendo o voto, para que fique bem claro, não o valor do transformador, mas o valor da VAP. Então, me permitam, senhores diretores, ir direto para o item 20, porque no item 20, a partir daí, a gente faz uma síntese de todo o processo, uma vez que o valor, os itens anteriores ao item 20, já é de conhecido de senhores. Primeiro, em 18 de fevereiro de 2014, após a leitura do voto durante a transmissão da reunião pública ordinária da diretoria, identifiquei a necessidade de efetuar ajustes e esclarecimentos em relação ao processo, como foi o diretor que aprofou o último voto e o mandato do diretor que apresentou o voto visto se encontra encerrado, apresentam os esclarecimentos em relação à decisão proferida. Em seu recurso, o FUNA requeriu a revisão da Resolução 4089, de 2013, para que fossem contemplados os custos efetivamente os polélicos encorridos na implantação do reforço na SEGRA de reixe. A transmissora alegou que a ANEL utilizou para considerar a autorização na instalação do transformador defasador de 400 MVA classe 138-138 o valor de referência de um transformador trifasador de 400 MVA 138-69KV, pois não havia equipamento similar no banco de preço da agência. O recurso foi analisado pelo diretor André Pepitone, que voltou por acatá-lo parcialmente, no sentido de incluir na RAP os investimentos para a instalação de módulos de conexão ao transformador e os seus quantitativos, conforme apresentado na nota técnica nº 181-2013, e não revisar o valor do investimento e a RAP empregada pela ANEL para a aquisição do transformador defasador 138-38-400 MVA. Durante a reunião da diretoria de 6 de agosto de 2013, e diante da sustentação oral realizada por Furnos, o diretor Edivaldo Alves Santana pediu vista do processo, segundo se extrai do voto do diretor, o pedido de vista se deu especificamente em relação ao valor do investimento considerado pela ANEL para aquisição por Furnos do transformador defasador 138-138 de 400 MVA. Apesar de apresentar um dispositivo que merece ser retificado, qual seja o voto por conhecer o pedido de reconsideração e o interporto por Furnos e Centrais Elétricas contra a Resolução 4089-2013, no sentido de retificar o anexo 1 da resolução, alterando a receita anual permitida de 7.912-134, o voto inteiro discorreu sobre o valor do transformador defasador. A conclusão do voto foi pela alteração do valor considerado de investimento de equipamento, de 5 mil para 7 mil, e não pelo estabelecimento da RAP no valor de 7 mil e pouco, que é o que ficou definido no dispositivo de forma errada. Assim, eu observo que a decisão em relação a outros pontos do recurso de Furnos, aqueles seriam acatados no voto do diretor André, quais sejam a instalação de modo de conexão do transformador e seus candidativos. Não ficou suficientemente claro, ou seja, o diretor André, no seu voto, ele não acatou o transformador, mas acatou as chaves instaladas no lado secundário do transformador defasador, as chaves seccionador de para-raia, ou seja, os outros eventos foram acatados a alteração da RAP, menos do transformador. Então, diante desse esclarecimento, nós vamos direto ao dispositivo e acompanho o voto visto, proferido pelo diretor Edvaldo Alves Santana, todavia, tendo em vista a identificação do erro material no dispositivo do referido do voto, esclareço que deve ser alterada no anexo 1 da resolução autorizativa número 4.089, de 2013, os valores totais de investimento de 6.817 para 10.288, porque aí contempla também os demais eventos que não tinham sido considerados anteriormente. E a irrespectiva RAP, de 883,984 para 1.334.686, conforme apresentado na tabela 1 deste voto. É o voto revisor. Eu estou entendendo que aqui não está em votação. O que está sendo realizado aqui é uma apenas retificação. Retificação, exato. Que a decisão anterior constava apenas o valor da RAP, mas estava equivocado, que era 988 mil, agora está se passando para 1.334.000. Exatamente. E na decisão está se acrescentando também os totais de investimento que não havia na decisão anterior. Exatamente. Então, esclarecimento feito, não tem que se votar apenas para se dar publicidade. Exatamente. O objetivo é dar publicidade. Ok, próximo item. O objetivo é dar publicidade.